Nós vamos estar excluindo os arquivos, nós vamos estar ocultando alguns serviços, nós vamos desabilitar alguns recursos e desabilitar também alguns programas. Vamos usar tudo no passo a passo, vamos começar com o primeiro procedimento, vamos clicar aqui no menu iniciar, vamos vir aqui no painel de controle. São muitas funções, vamos com calma que no final vai ter resultado. Vamos vir aqui pessoal em programas, depois vamos clicar nesse link Ativar ou Desativar Recursos do Windows. Ele vai fazer uma prévia de um carregamento aqui, e vocês aqui, com certeza você não usa, né? Esse Internet Explorer 8. Clique em Sim e OK. Começou a fazer o carregamento para você desabilitar ela, que você não consegue desinstalar, que ela já faz parte do Windows. Nós estamos desabilitando ela. Vamos reiniciar depois para prosseguir aí com outras tarefas. Se você quiser reiniciar ela, você pode reiniciar, depois volta no vídeo novamente. Eu vou reiniciar depois. Ok, então vamos para a próxima aqui, vamos fechar essa aqui. Vamos clicar aqui pessoal, na barra de tarefa aqui embaixo, e vamos clicar em Propriedade. Em seguida, nós vamos clicar aqui em Menu Iniciar. Nós vamos desmarcar essas duas funções aqui, ó. De armazenar e exibir programas abertos recentemente no menu Iniciar, e armazenar e exibir itens abertos recentemente no menu Iniciar e na barra de tarefa. Dá um Aplicar e dá um OK. Vamos agora, pessoal, fazer um atalho aí, o Windows R. Nós vamos fazer três comandos para a gente poder excluir arquivos temporários. O primeiro, vocês digitam aí Temp, Temp. Ok, aqui vocês selecionam um arquivo, dão Ctrl A no teclado, em seguida, botão direito, clica em Excluir. Isso aqui são tudo arquivos temporários. Fechamos aqui, vamos dar o Windows R novamente, e vamos fazer um outro comando. Vamos aqui, ó, porcentagem, Temp, mesma coisa, TE, MP, porcentagem novamente. E vamos dar um OK. Selecionando aqui um arquivo, damos um Ctrl A, botão direito, Excluir. Vamos fechar aqui. Vamos novamente aqui, o Windows R, vamos fazer um outro comando para eliminar esses arquivos temporários. Vamos digitar aí a Prefetch, e vamos dar um OK. Mesma coisa, selecionando um arquivo, vamos dar um Ctrl A, botão direito, Excluir arquivos temporários. Ó, muitos arquivos, então, foram excluídos. Outro que nós vamos fazer agora, nós vamos vir aqui, ó, no explorador de arquivo, que essa pastazinha aqui não iniciava, ou não clique nela para a gente cortar caminho. Do botão direito, no computador, vocês clicam aí em Propriedades. Ao lado esquerdo aqui, vamos clicar aqui em Configurações Avançada do Sistema. Aqui nós vamos fazer algumas pequenas alterações, ó. Inicialização e Recuperação. Vamos lá, clica aqui em Configurações, e vamos tirar esse tempo para exibir lista de sistema operacional. Vamos desmarcar e dar um OK. Aqui em Remoto, se vocês não usam o computador em rede, vocês podem deixar também essa opção aqui desmarcada. Se vocês não usam em rede, que isso aqui pedra também, vocês cliquem em aplicar e é OK. Se usa, deixa marcado. Então, voltamos aqui de novo em Configurações Avançada e Iniciação. Vamos clicar aqui, ó, em Desempenho. Efeitos Visuais, Agendamento de Processador, Uso de Memória e Memória Virtual. Vamos clicar aqui em Configurações. Vamos clicar aqui em Ajustar para obter o melhor desempenho. Marcar essa caixinha. E nós vamos selecionar aqui essas quatro últimas funções aqui para baixo, tá? E mais essa aqui, ó, Esmaecer ou Deslizar Dicas de Ferramenta para Exibição. Vamos aqui, ó, clicar em Aplicar e vamos dar um OK. Isso aqui é um recurso muito pesado também, pessoal, que trava muito o sistema do computador. Vamos aqui fechar, que já procedemos a essas tarefas. Vamos vir aqui agora, pessoal, ó. No menu Iniciar, vamos destacar nessa caixinha aqui. Vamos buscar Serviços. Vamos dar um clique nesse aplicativo. Que vai abrir os serviços do Windows. Vamos expandir a página aqui. Aqui na lateral direita, aqui, ó, tem uma barrazinha aqui, ó. Vamos descer com ela até aqui embaixo, ó. Lá no final. E nós vamos mexer em duas opções aqui que trava muito o sistema. Essa, o Windows Share e o Windows Update, que são atualizações do Windows. Atualizações automáticas. Em Windows Share, ele traz muito atraso na sua inicialização. Nós vamos dar dois cliques nele. Nós vamos clicar aqui, ó, nessa setinha, que é tipo de inicialização. Independente da função que esteja, vocês colocam ela como desativado. Em seguida, cliquem em parar. Ela faz uma prévia de um carregamento. Vocês clicam em aplicar. E depois, cliquem em OK. O Windows Update, mesma coisa. Dois cliques sobre ele. Tipo de inicialização. Vamos buscar aqui desativado. Clicar em parar. Ela faz uma prévia de um carregamento. Aplicar e OK. Aqui, então, podemos fechar. Mais uma tarefa cumprida. Vamos vir aqui agora, ó, ao lado do menu Iniciar. E vamos digitar aqui, ó, MS Config. Um clique sobre esse aplicativo. Vai fazer o carregamento aqui. Nós vamos clicar nessa aba aqui, Inicialização do Sistema. Depois, Opções Avançada. Aqui, nós vamos marcar aqui o número de processadores. Números. E vamos aqui, ó, colocar número 2. Que esse processador dessa máquina tem dois núcleos. E aqui, nós selecionamos também Memória Máxima. Vamos marcar ela, que ela vai mostrar aqui pra gente como 4GB, né? São 4.096. 4GB de memória RAM. E dá um OK. Aqui no seu, aqui, se tiver o número 30, vocês podem vir aqui e botar como número 0. Sem nenhum problema. Vamos vir aqui em Serviços. Em Serviços aqui, ó, nós vamos marcar essa opção aqui, ó. Ocultar todos os serviços Microsoft. Selecionamos aqui, demos um Aplicar, pra gente confirmar, tá? Que depois a gente vai ter que reiniciar. Inicilação de programas e ferramentas, a gente não mexe em nada. É só dar um OK agora aqui pra sair. Tá pedindo pra reiniciar, mas vamos sair sem reiniciar, que vamos reiniciar de uma vez só. Vamos fazer mais uma função aqui. Vamos clicar aqui no explorador de arquivo aqui embaixo. Vocês fazem o seguinte, pessoal. Tudo que vocês tiver no computador que vocês não usam aqui em download, façam uma faxina como a minha aqui, ó. Liberam tudo que tenha dentro do download. Minhas imagens também vocês fazem uma peneiragem aqui dentro. Minhas músicas que você não usa, meus vídeos e também aqui na área de trabalho. Tudo que tiver aqui vocês jogam fora do seu computador, que é um peso a mais dentro do seu Windows. Depois vocês vêm aqui na sua lixeira, clica com o botão direito e clica em esvaziar a lixeira. Tá vendo aqui? Eu tenho 94 itens aqui dentro. Então vamos clicar em sim, que ela vai fazer uma limpeza na lixeira. A última aqui, pessoal, pra dar uma finalizada, vocês clicam aqui no menu iniciar e vocês digitam aqui, ó. Destragmentador de disco. Dão um clique nesse aplicativo aqui. Que isso aqui eu faço desde a época lá do Windows 95, 98. Isso aqui é muito bom fazer. O Windows 7, ele não mostra o disco rígido na sua cor branca, na sua cor verde, na sua cor azul e na sua cor vermelha. Como o Windows XP trazia pra gente, né? Ela mostrava o disco em cores. Vocês clicam aqui em destragmentar disco. Ó, aqui começa todo o processo, tá? No disco local C, tá aqui executando. Ele vai fazer uma organização no seu disco rígido. Acabou, pessoal. Vocês fecham aqui. Aí vocês vêm aqui, pessoal. Vocês clicam pra reiniciar a sua máquina, pra que todas as funções que fizemos até agora entrem em vigor. Que, com certeza, você vai achar aí o seu Windows 7 muito mais rápido. Então, pessoal, nosso canal vai ficando por aqui. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Ok, amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia.